Isso, isso, gostas pouco, gostas, anda cá, anda cá, vais lá, doutor. Ah, pois é, bebê. Sim? Jaques. Seu Jaques. Entra. Como está? Com licença. Eu venho em trabalho. Venho em trabalho? Sim, Jaques. Como está, Michel? Sim, venho em trabalho e o motivo é a Michel. Ah, eu? Sim, surgiu uma oportunidade e eu lembrei-me de si. Ah, que bom. Uma oportunidade? Sim, na realidade é a experiência, mas tudo correr bem, poderá passar a ser definitivo. Eu explico. A Camila dispensou a secretária que tinha e como foi viajar, entrou-me a mim de arranjar alguém para a substituir. Eu lembrei-me de si. Ah, acredito. Assistente da Camila? Sim, está sem trabalho, não é verdade? Mesmo que não tivesse, assistente da Camila é eu. Não há nada que eu mais admire na vida do que aquela mulher. Ou que seja, acredito, assistente da Camila. Ainda bem que ficou contente. Eu fico muito contente com isso. E agora vou ter que lhe explicar, tim-tim por tim-tim, tudo o que tem de saber. Porque tem de impressionar muito bem a Camila. Entendeu? Claro que sim. Eu fico tão contente. Olha, até fico emocionada. Isto é muito importante. Na realidade, eu também. E digo-lhe mais, se eu não fizesse a depilação a laser, estava com os pelinhos todos em pé. Bem-vindo. É lá. Um vídeo. Isso. Isso. Gostas pouco. Gostas. Anda cá. Anda cá. Vais lá, Tautão. Vai, João. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Vais lá. Gostas de que eu te puxo os cabelos? Gostas? Gostas? Anda cá. Vá. Mais rápido. Mais rápido. Vá. Pareço o Beno Noura. Mas o que é que esta gaguete pensa que está a fazer? Olá, bom dia. Bom dia aos tomates, ouviu? O que é que você e a cabra da sua amiga pensam que estou a fazer? Vocês não sabem com quem é que se meteram? Eu dou cabo de vocês, ouviu? Mas o que é que se passou? Eu não estou a perceber. Ai, não. Vai-me dizer que não sabe do vídeo. Qual vídeo? Não sei de vídeo nenhum. Então se não sabe, trata de saber imediatamente, ouviu? O que é que vocês querem? Querem chategiar-me? Vocês querem me lixar a vida? Vocês estão mas é malucos. Eu próprio dou-vos cabo do canastro, percebe? Oi, senhor. Tenha calma. Calma nada. Me chamas a esse cu e resolva isto. Sim, senhor. Mas para que é que eu me meto nisto, pá? Doutor. O que é que se passa? O que é que você quer também? Então, está tudo bem? Não está nada bem. Uma pessoa resolve um problema. Vem logo outro. O que é que você quer? Mas qual é o problema, doutor? Ah, isto é... Ah, desculpe. Isto é para quem? É para a senhora. Tá bem. Então deixa aqui que eu assino. Não, eu tenho que levar. Tenho que levar. Desculpe lá. Ah... Um... Eu quero coisas. Ah... Não, eu tenho que levar. Um, eu tenho que levar. Eu tenho que levar.